A imersão Como Fazer Construtoria em Serviço de Alimentação da Mayara Valley é um curso amplo, objetivo, onde ela aborda todo o passo a passo de como ensinar na Construtoria de Alimentos, disponibiliza materiais exclusivos como apostila, planilhas, dinâmicas, treinamentos para que sejam feitos com os colaboradores. Há vários bônus, entre eles um módulo exclusivo sobre a RBC 216, em que a Mayara explica o passo a passo de como colocá-la em prática, mentoreza ao vivo e online uma vez ao mês, esclarecendo todas as dúvidas naquele momento onde a gente pode ter um contato direto com ela, além de na plataforma do curso ter um local para poder colocar todas as suas dúvidas, perguntas, sugestões, onde a Mayara e a sua equipe respondem o mais rápido possível. Então é um ótimo investimento para quem quer empreender nessa área, para quem quer se atualizar e ser um consultor de alimentos diferenciado no mercado de trabalho.